Caraca, 4 mil! Caraca, eu não sabia que ele ia pegar 4K de CP não, tá? Aulas! Aulas, meu guerreiro! Fala, família! Muito prazer! Cris Brown, Bavanel, começando mais um vídeo. Eu travei ali pra falar, né, que meu nome novo eu ainda não aprendi, tá ligado? Até meu cabelo crescer eu vou aprender, mas aí já não vai ser mais meu nome, né? Rapaziadinha, estamos chegando agora no ginásio da piscina pra gente poder fazer as nossas primeiras capturas e adivinha só... Adivinha só aonde estamos! Era o ginásio da piscina, Cris Brown? Não, 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 não! Nós estamos no limbo! Nova... Mano, por que que a Niantic... Niantic, pelo amor de Deus! Cara, não faz sentido isso! Será que ela não entendeu isso? Não faz sentido! Se o próximo evento começa no dia tal, termina o dia agora no dia tal! Porque se acaba um evento e começa o outro... Só pra ver se eu não tô falando besteira... Deixa eu ver se não tá começando outro evento e eu tô aqui dando trash talk na Niantic, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó... Deixa eu olhar no jogado excelente, que o jogado excelente provavelmente vai ter alguma coisa dizendo se tiver algum outro evento rolando. Tá, ó... A internet, primeiramente, não quer carregar, né? Eu também, eu tô pedindo evento, eu tô pedindo jogo, mas eu não tenho internet! Então de que que vai adiantar, mano? Olha, minha careca brilha! Tem que ter um aneiro! Nunca tive uma cabeça brilhante! Tá, ó, mano, para de fugir do assunto! Não tá aparecendo aqui! Deixa eu dar uma volta aqui pelo território pra ver se a gente pega um sinalzinho de internet melhor! Sinalzinho de internet, por favor! É! Tá funcionando muito bem isso aqui não, hein? E aí, minha galerinha? Vamos? Vamos que vamos, pelo amor de Deus! Opa! Carregou um negócio aqui, hein? Tá, ó, beleza! Não tem nada! É, simplesmente diz que às 20 horas do dia 14 de fevereiro acaba o dia dos valentines! Então a gente tá no Valentine's Day, rapaziada! A gente ainda tá no evento! Não chegamos no limbo ainda! Ainda tem o dia inteiro pela frente! Mas amanhã não tem nada registrado, tá ligado? Eu espero que ele solte em alguma coisinha hoje dizendo que amanhã vai ter alguma parada diferente pra gente! Porque isso não dá, cara! Vamos ficar sem jogar? Vamos ficar no limbo? Não, vamos jogar o limbo! Vamos jogar o limbo! Será que a gente pega um shine no limbo? Eu quero pegar muito um shine no limbo, mano! Vai ser muito bom! Mas hoje é o último dia de Valentine's Day, mano! Então é a nossa última chance de pegar certas coisas! Rapaziada! Fizemos os shine checks, como vocês estão vendo aí na tela! Alguns pokémõezinhos apareceram, mas a internet tava meio ruim, então não foi muita coisa não! Mas a gente conseguiu bastante coisa até! Foi meio contraditório isso que eu acabei de fazer, né? Mas eu sei! Sejam bem-vindos ao canal! É assim que funciona! Mas chegamos agora no parquinho do castelo! E aqui, geralmente, tem estado melhor do que o ginásio da piscina! Então eu espero que a gente dê alguma sortezinha aqui, mano! Vamos ali dentro! Vamos parar num lugarzinho ali confortável! Posicionar a nossa câmera! E vamos dar shiny check infinito! Olha, rapaziada! Mesmo que a gente não encontre algum shiny hoje, eu tenho um outro objetivo pra cumprir! Eu vou precisar fazê-lo junto com vocês! Rapaziadinha! Chegamos aqui! E aqui, pelo jeito, a internet tá funcionando igual uma bala! Mano! Hoje é o nosso... Ai, meu Deus! Esse bug de novo, não! Eu não aguento mais esse bug! Pera aí, rapaziada! Toda hora dá esse bug muito chato, mano! Tô abrindo o jogo aqui de novo! Mano! Hoje é a nossa única e última oportunidade... Não é a última, né? A gente pode pegar depois! Mas durante o evento, a gente não vai encontrar mais essa bolinhazinha rosa que apareceu na nossa tela, mas a gente não chegou a clicar! Rapaziada! Se tem um shiny que eu quero pegar hoje, esse shiny é ninguém mais, ninguém menos do que a chancei! Nossa! Ela podia ter brilhado agora! Eu quero uma chancei verde! Mano! Esse bichinho shiny é simplesmente muito da hora, velho! Ela é muito da hora! Ela fica toda verdona! O pessoal chama ela de chancei de Chernobyl! Porque parece que ela tá radioativa, né, mano? Mano! Simplesmente um pokémon muito irado! Obviamente, já que ela não brilhou, se quiser brilhar outra coisa, eu aceito também de bom grado! Ó! Eu queria muito também uma dessa daqui, ó! Uma Illumineses! Ela é um pokémon muito da hora, shiny, porque ela fica amarelinha! Eu gosto demais de pokémon amarelo! Vocês já sabem disso! Essa daqui a gente já sabia que não é vim shiny, né? Que ela nunca brilha pra gente! Ó, de xizada! E por último, a gente tem ali, ó! O Luvidisk! Vamos ver se vai brilhar? Não vai! Tudo bem, rapaziada! Deixa eu ver, na verdade, se eu não tenho essa chancei! Cadê? Vamos ver aqui, ó! Chancei! Não! A gente não tem... Será que é assim mesmo? É com a chancei! Aqui, ó! É isso mesmo! Vou botar aqui, ó! Chan! Não temos! Temos uma chancei aqui, que eu acho que ela é 100%, não é? Deixa eu ver! Não, não é, não! E temos um chandelure! São os pokémons que a gente tem! Infelizmente, nenhum deles shiny's! Então, vamos ter que esperar um bocado aí! Bom, o nosso shiny check não deu certo! Rapaziada, vamos partir pra casa, porque hoje o nosso objetivo é muito simples! A gente precisa colocar certos pokémons no level suficiente pra eles somarem nos nossos skins! E temos pokémons muito pesados pra poder fazer isso, tá? Muito pesados! Beleza, rapaziada? Vamos lá! Se liga! Há muito tempo eu aumentei a minha coleção de shiny's, que a gente tem agora 582! Obviamente, muitos shiny's desse aqui, ó! Dia da comunidade! E também, a gente aumentou muito a nossa coleção de pokémons 100%! Nós temos 103 pokémons 100%, dentre eles, muitos! Muitos lendários! Acontece que a gente não tinha, rapaziada, dado upgrade nesses pokémons! E eu acho que já tá mais do que na hora! Obviamente, a gente vai começar pelos mais importantes, então vamos colocar aqui, ó! Os nossos lendários! Mano, a gente tem muitos lendários bons aqui, inclusive lendários luckys! Que a gente, obviamente, tem que mexer! Infelizmente, o shernys, rapaziada, a gente não tem candy suficiente pra ele, ó! Deixa eu ver, ó! Falta 232 candy XLs pra gente poder conseguir! E, acontece que a gente não tem isso tudo de candy raro, tá ligado? Então, não daria pra fazer isso agora! Então a gente deixa o shernys pra depois, pra gente poder botar ele no level 40! Mas, pra começar, vamos colocar aqui, ó! Por ordem de CP! De baixo pra cima! Primeiro, o Articuno! O Articuno é um pokémon que a gente usa na Liga Great e também na Liga Ultra! Não sei se ele vai caber direito na Liga Master! Fora que a Liga Master não aceita pokémons do level 40! Tipo, ela aceita! Só que você vai ficar com uma desvantagem absurda! Então, eu vou deixar o Articuno pra lá! Giratina, eu acho que é o primeiro aqui que vale muito a pena! Então, já vamos pegar aqui, rapaziada! Já vamos colocar aqui no Giratina! Vamos torrar aqui nosso Stardust! E vamos colocar ele com 40 de level! Eu ia falar 40 de CP! Mas tá aí, ó! Giratina, level 40! 3.379 de CP! Obviamente, 100% usado! O estragamento que isso aqui faz é absurdo, tá, rapaziada? Ele é simplesmente pancadilha! Não tem como counterar esse bicho aqui! Ele é imortal! Tô exagerando um pouco, mas vocês entenderam! Ele é muito bom! Vamos lá, o que mais a gente tem? Esse Lug aqui, eu acho que ele já tá no level 40, né? A gente teria que botar no level 50! É, no level 50, ele já aqui, ó! Já é Candy XL já! Então, só level 50, mas ele é 100% também! Muito brabo! Temos outro Giratina aqui! Temos o Groundon! Cadê? Aqui, ó! Esse rapazinho aqui, eu acho que é um dos mais importantes! O Dialga, ele é simplesmente muito roubado, rapaziada! Ele é muito roubado! Eu acho ele mais roubado do que o Giratina! Eu acho! Mas aí é opinião, não é estatística! Eu não sei, questão de status, essas paradas assim! Mas, vamos colocar ele aqui também, no level 40! Nós temos poucos Candy XL, rapaziada! Candy XL não, temos poucos... Caraca, 4 mil! Caraca, eu não sabia que ele ia pegar 4K de CP não, tá? Aulas! Aulas, meu guerreiro! Ó, esse aqui é um que vale muito a pena ter dois no level 50! Eu só não faço porque eu não tenho Candy XL! E bom, rapaziada! Matamos tudo que a gente farmou no Dia da Comunidade em dois lendários! Dois lendários! Usaram todos os recursos que a gente coletou! Mas valeu muito a pena, rapaziada! Olha isso daqui, cara! 4 mil de CP, velho! Roubado, tá? Mano, um Pokémon que chega em 4 mil de CP no level 40, ele já é de se chamar muito, é mais muita atenção! Vamos checar aqui junto como que tá o ranking dos Pokémons! Dá uma segurada! Ó, rapaziada! O top 30 da Master League, a gente tem Dialga em primeiro, Giratina alternada em segundo e Giratina original como terceiro! Os tre... Mano, os dois Pokémons que a gente acabou de fazer, eles simplesmente são os melhores no PVP da Master League! Os melhores, os melhores! Isso é bizarro, tá? E olha só por quanto! O Giratina alternado tem 80% de winrate! Ou seja, de 10 partidas, ele ganha 8! E o de Dialga, ele tem 81! Caraca, doidão! Que isso, cara! Meu Deus, bizarro! Vamos ver aqui também, rapidinho, o ranking de Raid, mano! Vamos ver aqui quais são os melhores Pokémons pra fazer Raid, pra ver se tem algum deles 100%! Mas pera, eu botei errado aqui, eu acho, hein? Eu botei errado aqui, ó! Vamos aqui, ó, Raids, e agora em Raids a gente coloca... Ah, é porque Raid vai depender do Pokémon, né, rapaziada? É, isso é! Ó, mas a gente pergunta aqui, ó, Attackers! Vamos ver quais são os melhores Attackers! Mewtwo, já temos um level 50! Mega Charizard Y, já temos um level 50 também! Mega Gengar, também já temos um level 50! E Shadow Machamp a gente não tem! E também, o nosso Shadow Mewtwo, ele não tá no level 50 não, ele tá no level 40! Cadê, ó? Deixa eu botar aqui, ó, a gente tem um Shadow Mewtwo, que ele tá level 40 até onde eu sei, ó! Shadow! Cadê o Guerreiro? Aqui, ó, a gente tem um aqui, ó, que ele tá level 40! Level 40! O outro que a gente tem, eu não vou dar upgrade nele, porque eu uso ele na Great League pra dar uma brincada, tá ligado? Então eu não vou mexer nele, não! Mas esse outro aqui, ó, a gente precisa urgente colocar ele no level 50, rapaziada! Porque é muito roubado! Inclusive, agora eu tô descobrindo aqui que ele é o primeiro em Raid, mano! Pra fazer Raid, ele é o primeiro, é o melhor! Depois vem o Charizard Mega Y, depois vem o Mega Gengar e depois o Machomp Shadow, que a gente não tem nenhum! E olha aqui, ó, o Hariyama é o oitavo! Não sabia disso, não sabia! Interessante! Depois vem o Lucario... Mano, o Mega Lucario, quando ele sair, mano... Caraca, esse Pokémon vai ficar bizarro, cara! Ele vai ficar muito bizarro! E a gente não tem Lucario 100%, eu queria muito um Lucariozão 100%, mano! Ai, ai, ai! E tem vários aqui! A hegemonia, rapaziada! É Pokémon Shadow e Pokémon Mega! Isso aí já deu pra entender o... É, o próprio Mewtwo, que é muito forte, ele também tá entrando como Shadow! Tem o Mewtwo normal aqui, mas o Mewtwo Shadow é fora da curva, rapaziada! Mewtwo Shadow com Confusão e Psystrike, é o mais roubado! E depois vem o Psycut com Psystrike! A gente tem um Psycut com Psystrike! Muito roubado mesmo, só que ele não é Shadow! Então, é... Difícil, difícil! Mas dá pra quebrar um galho! Rapaziadinha, era isso que eu queria fazer! Todos os Pokémons agora estão, pelo menos, aptos a ajudar a gente em Raid! Vai dar pra gente usar isso pra fazer umas Raidzinhas, isso vai ser muito bom! Eu devia ter dado uma olhada também no que é que vai ser bom contra as Raids de Deox! Mas, tudo bem! Agora já foi, já upamos, já tá feito! Agora a gente volta pro nosso Farm de Stardust! E olha esse anezinho! Eu nunca mais vou encontrar esse bicho! Bom, rapaziada, é isso! Se você gostou desse vídeo, não esquece! Deixa o like, se inscreve no canal, vou indo nessa! Valeu, falou e tchau!